Deixa eu te perguntar, você sabe como tem que ser realizado um teste de ruído na sua moto? Então vem com o Maranhão da GESCAP que hoje você vai aprender como tem que ser realizado um teste de ruído na sua moto. Um teste de ruído em qualquer veículo para ser homologado tem que seguir os parâmetros que a norma NBR 9714 recomenda. Vamos aprender quais são. A primeira recomendação é que o veículo esteja em um ambiente aberto, sem paredes próximas e sem a interferência de ruídos externos para não alterar o resultado final do teste. O equipamento que deve ser utilizado no teste é um decibelímetro como esse e ele tem que ser calibrado pelo imetro como é este decibelímetro. A norma recomenda que você posicione o decibelímetro a um ângulo de 45 graus do escapamento da moto e a uma distância de 50 centímetros da saída do escapamento. Nós temos que realizar três testes e fazer a média dos três níveis de ruído máximo que ela atinge. O decibelímetro tem que estar regulado no modo DBA, que é o alternado, no modo fast, que ele realiza a medição duas vezes por segundo e apertar a tecla máxima que ela vai identificar o maior nível de ruído alcançado nos três testes. E para realizar esse teste é muito importante você saber em qual RPM ela foi testada e aprovada na sua homologação. E para isso é muito simples, é só você consultar o manual do proprietário da sua moto que você vai encontrar o RPM que ela foi testada e qual o nível máximo de ruído que ela atingiu para ser aprovada na sua homologação. Nesse caso, a Honda CB Twister 300 atingiu o nível máximo na sua homologação de 85 decibéis. Vamos conferir quanto ela vai atingir aqui no teste realizado pela GESCAP. E se por acaso você ainda não me conhece, eu sou o Marão da GESCAP, fundador e diretor da empresa número um de escapamentos esportivos da América Latina. Com mais de 30 anos de experiência, eu me tornei um especialista no desenvolvimento de escapamentos de alta performance. E se por acaso você ainda não me conhece, eu sou o Marão da GESCAP. Os três testes aqui na GESCAP exatamente com os mesmos parâmetros recomendados pela norma NBR 9714 e ela foi testada no mesmo RPM que ela foi aprovada na sua homologação. Na média dos três resultados que nós atingimos aqui na GESCAP, gira em torno de 84.6 decibéis de nível máximo de ruído, muito próximo do descrito no manual do proprietário da sua moto, que é de 85 decibéis. Resultados esses que ela foi aprovada e homologada para ser vendida no mercado brasileiro. Agora vamos matar uma curiosidade aqui na GESCAP. É muito comum ver vídeos de abordagens policiais onde os agentes fiscalizadores cortam as motos de giro e multam as pessoas alegando que essa moto está fazendo excesso de ruído. Vamos ver o nível de ruído que uma moto 100% original atinge quando corta o giro dela? Vamos matar essa curiosidade? Vamos realizar o mesmo teste, só que agora ao invés de 3.750 RPM nós vamos levar esse motor ao corte de giro. Vamos apertar a tecla máxima para ela identificar o maior nível de ruído que vai ser atingido. Vamos ver? Vamos lá, cortar o giro da moto. Olha o que acontece galera, 108.6 decibéis, quase 110 decibéis, ou seja, muito acima do limite permitido de ruído no Brasil. É isso que acontece quando é realizado o teste da forma errada. Então exija quando for realizado qualquer abordagem na sua moto que o teste seja realizado exatamente como manda a norma NBR 9714. Senão você vai passar por essa situação até com o escapamento original, ela vai exceder o nível de ruído permitido por lei. Agora você já sabe como tem que ser realizado um teste de ruído na sua moto e fica a dica. Sempre é muito importante que você consulte o manual do proprietário da sua moto e identifique o RPM que ela foi testada e aprovada na sua homologação e também o nível de ruído que ela apresentou no seu teste de homologação original. É de fundamental importância que você tenha esse tipo de conhecimento, porventura, numa blitz policial, caso você seja abordado e o agente fiscalizador queira acelerar a sua moto, seja com escapamento original ou com escapamento esportivo, você vai poder exigir, segundo o manual do proprietário da sua moto, que ela só seja acelerada exatamente no RPM que ela foi testada e aprovada no seu teste de homologação pelo IMET. Caso ele queira cortar a sua moto de giro, você já viu que naturalmente ela vai exceder o nível de ruído permitido por lei e assim ele vai alegar que o seu escapamento está fora das normas exigidas. Pô Marão, você testou o nível de ruído do escapamento original da CB Twister 300, mas e os escapamentos esportivos produzidos pela GESCAP? Também estão dentro do nível permitido de ruído por lei? No próximo vídeo vocês vão conferir exatamente o mesmo teste que nós realizamos no escapamento original com o nosso escapamento esportivo e também vai conhecer o novo sistema de escapamento antimuta que nós estamos desenvolvendo. Esse escape produz um ronco mais baixo e mais tranquilo para você utilizar no seu dia a dia. Esse novo sistema de escapamento esportivo desenvolvido pela GESCAP vai dificultar muito a principal alegação dos agentes fiscalizadores para te multar alegando que é um escapamento esportivo, descarga livre e direta, que está fora dos parâmetros permitido por lei. Essa é a GESCAP sempre desenvolvendo os melhores escapamentos para você poder curtir e andar tranquilo com a sua moto. Tamo junto sempre, até o próximo vídeo, daquele jeito no Go 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 acelerando até o máximo. Tchau, tchau.